Técnica secreta para fazer a limpeza energética da sua casa. Eu sou a Bruna e nesse perfil eu te ensino como harmonizar a tua casa para você atrair mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Então se você se interessa por esse assunto, já me segue aqui, já clica no coraçãozinho porque diariamente eu posto conteúdo como esse aqui. A limpeza energética da nossa casa, ela deve ser feita de pelo menos 3 em 3 meses porque tudo que está parado dentro da nossa casa, sem movimento, sem utilização acaba virando um bloco de energia. Então esse bloco de energia é formado mais ou menos em um período de 3 em 3 meses. Então para a gente evitar que essa energia fique estagnada e acabe atrapalhando alguma das áreas da nossa vida, a gente sempre faz essa movimentação. Inclusive eu criei uma técnica que é chamada de 3M, eu dei o nome de 3M que é 3 em 3 meses a gente faz a manutenção da limpeza. Você não precisa sair jogando tudo fora da sua casa, você não precisa desapegar de tudo. Você precisa simplesmente movimentar, gerar movimento. A energia é movimento. Não precisa ser tudo de uma vez. Você pode num final de semana pegar a cozinha, no outro final de semana os quartos, no outro final de semana a sala e assim fica leve para você e também torna a tua vida mais leve porque a energia da sua casa vai estar em movimento. Agora eu quero saber de você. Você faz esse movimento de 3 em 3 meses na sua casa? Me conta aqui nos comentários e aperta no aviãozinho para mandar esse vídeo para alguém que você acha que pode se beneficiar disso aqui.